Olá, cronopianos. Meu nome é People. Eu fui ver o último filme do Almodóvar e saí assim. Agora me chamo Matilda e eu estou aqui para conversar com a Cláudia de Vasconcelos, que é uma escritora, autora teatral e filósofa, e compositora também. Então, a Cláudia acabou de vir de uma temporada de uma peça, ela tem várias peças em cartaz, é uma autora premiadíssima, tanto no teatro adulto quanto no teatro infantil, foi premiada com a Assembleia dos Bichos. Mas antes de chegar a isso, se der tempo de voltar a isso, eu queria que você falasse um pouco da sua literatura mesmo, tive oportunidade de ler seus contos e achei muito ricos e que tem muita personalidade e eu queria saber assim, onde é que entra essa interseção entre filósofa, dramaturga? Você sabe que antes de me tornar dramaturga, que foi uma coisa que aconteceu por acidente em 1994, quando me convidaram para escrever um infantil, o meu interesse era escrever contos. Eu escrevia contos, assim, de uma maneira mais diletante e tal, mas era o gênero com o qual sempre me identifiquei. Só que o teatro entrou de uma maneira tão forte na minha vida, ele pegou, que de uma hora para outra eu entrei no teatro e já virei uma dramaturga e já tive muito trabalho e comecei a deixar o conto um pouco de lado. Esse livro que você conhece, que eu já te dei, A Mulher no Escuro, é um livro que tem quatro contos e quatro peças, então ele tem um pouco de alguns contos que na época eu selecionei e achei que eram significativos. Mas eu parei um pouco de praticar o conto. Agora, por exemplo, está sendo publicado pela editora Terra Cota, vai sair, o lançamento é dia 10 de dezembro, um conto meu numa coletânea de contos. Eu tenho vontade de voltar a escrever contos, mas o conto ficou um pouco de lado. No entanto, o conto e o teatro e uma peça teatral, eles têm alguma semelhança, porque eles são escritas não muito longas, são escritas que precisam de alguma maneira sintetizar alguma coisa. Eles têm uma velocidade diferente do romance, mesmo que você queira colocar um romance, usar dispositivos épicos, narrativos no teatro, você vai ter o limite de tempo. Então, isso eu acho que tem alguma coisa que me facilitou, como eu já escrevi a contos, quando eu chego no teatro, isso me facilitou de alguma maneira essa coisa mais sintética e tal. Isso me fez lembrar que você também está participando de um workshop de Chekhov. O ano passado, eu fui fazer um workshop com um diretor russo chamado Yuri Auschwitz, na Itália. E lá eu pude praticar um pouco a direção, porque era um workshop voltado para atores, principalmente, e para diretores. O dramaturgo lá não se encaixava muito bem, porque no final, quem criava, no final do workshop, que tinha uma apresentação final, quem criava essa dramaturgia era o próprio Yuri, o próprio diretor. Mas lá eu pude praticar um pouco de direção, pude pegar um pouco de gosto, por isso que eu nunca imaginei que eu fosse me aventurar a fazer. E, então, esse ano, quando a Sergas, além de ter escrito a dramaturgia, feito a dramaturgia, eu também dirigi. Eu acho que essa experiência com o Yuri, com esse diretor russo, ajudou a ter coragem. Eu vejo que a gente sempre precisa de um mestre para autorizar a gente a tomar algumas decisões na nossa vida artística. Na vida também, mas na vida artística é importante. Então, a gente, às vezes, tem o Yuri, um cara mais velho, ele tem um conhecimento, uma experiência, ele é um diretor, é um pedagogo de direção. Então, de alguma maneira, tem um método, ou muitos métodos que ele congrega lá da maneira dele, mas, de alguma maneira, ele me autorizou a dar esse passo. Então, eu acho que foi importante. E deu bem dado. E, agora, eu admiro demais o Tchekov, mas o meu teatro, eu acho que não é muito tchekoviano. Esse teatro é mais Ionesquiano, né? E mais teatro do absurdo, né? Quer dizer, até o Beckett não gostava que se falasse que era teatro absurdo. Mas é porque tem um humor que eu acho que... Parece que quem não gostava era o Ionesco mesmo, quem não gostava. Porque ele achava que o que ele estava retratando não era absurdo, era exatamente a vida burguesa. Na vida burguesa, como se mostrava para ele, né? Mas o Beckett nem ligava, não estava nem aí. Mesmo porque quem inventou isso foi o Martin Esling, que depois ficou amigo do Beckett. Mas, assim, a gente admira tanto os autores como o Tchekov, como o Beckett, como o... Como... Como... Eu adoro o Tennis Williams. Eu também, é a minha paixão. Mas, apesar disso, a minha dramaturgia não tem nada a ver com a dele. É como se alguns autores já tivessem chegado num nível tão... Realismo psicológico. Ele foi no máximo possível que você pode ir no realismo psicológico. Eu já estou numa outra geração, eu não alcanço mais aquilo. Aquilo, apesar de uma grande admiração, eu não consigo fazer aquilo. Seria como... Então, eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo alguma coisa que é o que faz sentido para mim agora. Você está fazendo o seu teatro, né? É, um teatro que... É, mas eu acho que você não devia abandonar a literatura também. Não, então eu nem quero. O Sartre, né? Ele dizia, porque pensando que você é filósofa também, né? Ele dizia que a literatura dele ficaria, né? A filosofia, não. Eu acho que, segundo o Sioran, o Sartre era um empresário de ideias. Eu acho que, na verdade, não vai ficar nada... Ele achava isso? É, ele achava. Ele achava que a filosofia era mais potente. Eu acho que é justamente o conto contra a filosofia dele que ficou. Pois é, mas ele, antes de morrer, ele achava que a filosofia... Ele dizia isso de um modo geral, que a literatura, o impacto da literatura na sociedade é bem maior do que da filosofia. Então, ele achava que essa literatura dele seria eterna, enquanto que a filosofia também está contida, né? A literatura, a literatura, a espelharia. Você sabe que... Quer dizer, eu nem me considero... Você falou que eu sou filósofa, eu sou, sei lá, formada em... Eu acho que você é filósofa. Eu sou bacharel em filosofia, sou mestre em filosofia, mas eu não me considero filósofa. No entanto, quando eu fui estudar filosofia, já era assim... Eu fiquei em dúvida se eu estudava letras ou filosofia, porque eu queria escrever, já tinha essa questão. E daí eu achei que a filosofia podia me situar melhor na história do pensamento. E foi legal ter estudado filosofia. Eu leio mais filosofia do que literatura. Só que umas coisas estranhas que ninguém conhece. Mas, por exemplo... Um trezinho. Não, então, eu gosto muito da filosofia ortodoxa russa. Ah, interessante. São filósofos que viveram assim no final do século XIX, começo do século XX, né? Porque, na verdade, estavam produzindo, estavam... Um dos filósofos que eu gosto mais, que é o Berjáev, ele morreu na década de 40, no meio da Segunda Guerra. Não viu a guerra terminar. Então, tem um outro filósofo russo que eu gosto, me chama Florensky. Também era tipo um Leonardo da Vinci, que além de filósofo, ele era... Ele eletrificou a Rússia inteira na... Nossa, que coisinha. Cientista, conhecia tudo de arte. São umas figuras interessantíssimas, né? Esse é do século XIX? XIX pro Vinho. Ele morreu no... De um espírito relacente. No Stanley. No Stanley. No Stanley mesmo. Com o Stanley. Foi fuzilado porque ele era padre, não quis tirar a batina de jeito nenhum e daí me mataram. Eu tô rindo, mas não tem graça. Não tem graça. Mas isso dos contos, assim, eu tenho praticado conto... Se recusando a tirar a batina. Não, tudo bem, eu não quero mais ser padre, mas eu tiro. Só não tiro a batina. Pois é, mas ele, coitado, esse aí foi. Mas é muito interessante. O Berdjav, que era mais conhecido internacionalmente, na época que ele apoia a Revolução Russa, mas depois quando começa a ter muita violência, ele não concorda mais com os rumos que a coisa está tomando, não o matam, mas como ele era conhecido, ele é mandado embora e ele se exila na França e fica lá até morrer. E de onde surgiu esse seu interesse nessa filosofia específica? Então, há uns anos atrás, a gente tinha um grupo de estudo que era coordenado pelo Juliano Pessain, que você já deve ter ouvido falar. Ele tem entrevistas dele no Cronópolis, né? Ah, é? Legal. Então, o Juliano, a gente fazia um grupo de estudo, estudava Heidegger, era uma mistura. Heidegger, escola de Frankfurt, tinham muitos lacanianos, às vezes a gente via alguma coisa de Lacan. Era um grupo eclético, artistas plásticos, psicanalistas, filósofos, matemáticos, passavam por lá, era interessantíssimo. E, em algum momento, o Juliano, por influência do Gilberto Safra, que é um psicanalista aqui de São Paulo, ele começa a ler esses ortodoxos russos e daí ele me apresentou esse Berjaev e daí eu fiquei louca. O primeiro livro que eu li dele é um livro que chama Sobre a Destinação do Homem, Ensaio sobre Ética Paradoxal. Eu achei maravilhoso. Eu acho que são poucos livros que a gente lê na vida que operam uma espécie de conversão, que depois daquela leitura você é uma pessoa diferente, que aquilo te modificou de alguma maneira. Então, esse livro em especial me fez isso. Mas deixa eu só voltar a falar o negócio dos contos, que você tinha falado da literatura e tal. Eu tenho praticado conto infantil. Então, tem as histórias de Marina, que são contos, que foram contos concebidos de uma maneira interessante, porque o Odilon Moraes, que é o ilustrador, tinha ilustrações guardadas que ele não tinha trabalhado, de livros que não haviam vingado, e ele me deu essas ilustrações e, em cima dessas ilustrações, eu criei o livro. Então, isso foi uma experiência. E agora, no ano que vem, sai um outro livro meu, em parceria com o ilustrador, com o Odilon, que chama Fome do Lobo, pela editora Iluminuras. Eu levo muito tempo para escrever uma peça infantil. Para criança. Nossa, eu levo muito tempo. A Assembleia dos Bichos, que você falou, é uma peça que foi premiada e tal, uma experiência super bem sucedida. É uma peça que eu levei seis meses para escrever. As Roupas do Rei, que também foi outra peça premiada, uma peça bem bacana que a gente fez em 2000, eu acho, faz bastante tempo. Ela foi uma peça que eu levei quatro anos para escrever, porque eu comecei a escrever, deixei na gaveta, daí um dia eu falei, é, preciso resolver isso aqui. Levou quatro anos para eu entender como eu devia terminar a história. E eu acho que tem um complicador em teatro infantil, ou em literatura infantil, que é uma espécie de cuidado que a gente tem que ter. É como se a gente fosse responsável por aquela... Você acha que é uma responsabilidade? Para criança, é. Mas, pensando como autora de literatura infantil, infantos venil, contista, e também já me aventurei pelo teatro, eu acho que justamente a literatura infantil infantil tem um lado da responsabilidade, mesmo da dificuldade, de você se remeter a uma linguagem que não é mais a sua. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais livre. Você não acha mais livre do que... Você tem mais liberdade quando você... Porque a criança é mais livre, mais solta. Você não se sente mais livre quando você se lança. Então, nesse sentido de você poder estar trabalhando com o campo do imaginário, com o campo simbólico de uma maneira bem explícita, sim. Mas, eu não sei, eu tive uma experiência há uns anos atrás, me convidaram para uma mesa redonda num centro cultural aqui em São Paulo. em que a mesa consistia no seguinte, nós assistíamos uma peça infantil, e para essa peça foram convidadas 500 crianças da escola pública aqui, que nunca tinham ido ao teatro para assistir a peça, e depois tinha um debate. Só que a peça era muito ruim, e as crianças estavam absolutamente empolgadas, abertas, felizes, prontas para receber, para acontecer alguma coisa diferente na vida delas, e elas chegaram, sentaram, se abriram, e não aconteceu absolutamente nada. Aquilo não chegou, não era adequado, não sei, não entendi o que era o problema. E daí, a partir desse momento, isso me fez ficar muito mais atenta, sempre tive isso, um cuidado, mas para mim é mais difícil escrever uma história para criança do que uma história adulta. Eu acho que eu me sinto assim, porque na literatura adulta, eu tenho muita afinidade com o Thomas Bernhardt, não sei se você conhece esse autor austríaco. Ele é assim, uma pessoa furiosa, movido pela raiva, então ele escreve, eu me identifico com isso, a raiva é um motor grande para a literatura adulta, então você pode se colocar de uma maneira assim, segundo, se orrando, sem raiva, mais iconoclasta, ou mais agressiva até. Na literatura infantil, não. Eu sinto que a minha literatura infantil, ela é mais do cuidado, sempre com muito humor, nada didática, respeitando a inteligência da criança, mas tentando, assim, de todas as maneiras, não passar preconceitos meus, não passar as minhas pequenas ideias, é sempre uma coisa que, para mim, abre para uma dificuldade maior. É, eu acho que tem uma rebeldia, né, que, nas crianças, que me interessa muito, e eu, assim, acho curioso. Mas é legal, mas isso, mas sabe o que eu acho? Isso aí também tem a ver com uma coisa legal que você falou isso, porque a gente conecta, vai falar assim, ah, você escreve para criança, você tem filhos, não tem nada a ver, não tem filhos, você não precisa nem gostar de criança. Não tem nada a ver, mas a gente tem uma conexão com a nossa criança. É, exatamente. A sua criança era rebelde. Pois é. A minha, sei lá, a minha, talvez tivesse uma outra coisa. A sua criança era tímida, ou era, assim, é... Pois é, eu ia puxar seu cabelo. A minha criança não era rebelde, por exemplo. É verdade. Ela era mais sonhadora, assim, mais querida. Mas eu acho que você tem um humor bastante iconoclasta e que também tem rebeldia, assim, né? Sim, 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 sim. É, você... Não, não, mas eu acho que, assim, talvez por isso que essa coisa da criança pega por essa coisa mais rebelde, mais aberta, não sei o quê, e para mim vai para um outro caminho, mas porque a gente conecta com a própria criança. E isso que é bom. Isso que é bom. Se você vai querer escrever para a criança, para o filho do seu amigo, para a sua... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ser a partir daqui, eu acho. É, sem dúvida. Você acha que a arte, a literatura, eles podem ser ferramentas de... Então, talvez eu não acredite tanto na arte, assim, como transformação no sentido de uma arte esclarecedora, engajada. Talvez isso eu acho que é... Mas eu não estaria fazendo arte se eu não acreditasse que, de alguma maneira, ela pode ser transformadora. E transformadora, para mim, no seguinte sentido. Num mundo que desumaniza cada vez mais, todo mundo está se robotizando, né? Você conseguir, de alguma maneira, que eu não sei como, às vezes, com uma criança que se humanize, ou que tem um estranhamento em relação àquilo que a televisão fala para ela, ou que o mundo está propondo para ela. Ela tem um estranhamento em relação a isso, por conta da sua arte. Ou isso, ou a um adulto, ou quem... Um questionamento. Um questionamento, que aquilo te... É incrível. Já acho. Mas eu não faria se eu achasse que não servisse para nada. Porque tem uma coisa mais adorniana, escola de franco, porque a arte não serve, né? A arte não serve para nada. Ela não pode ser utilitária. Mas eu diria que não é nesse sentido que eu falo que ela serve. Ela serve do modo... Subjetivo. Espiritual, digamos assim. Ela te... Se eu não acreditasse nisso, eu não teria muito interesse em fazer arte. Então, Cláudia Maria de Vasconcelos. É um prazer receber você nos nossos estúdios. Ah, adorei. Para uma conversa que, assim, ficaria a tarde inteira conversando com você. Porque é uma fonte indesgotada de... Já temos conversado... De ideias... Pois é. Enfim. Então, volte sempre. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí